Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso Long Shot Mod História do Madden NFL 18, seguindo aí a vida do Devin Wade tentando chegar à NFL. Se você ainda não viu, esse é o nosso terceiro episódio, vou deixar na descrição uma playlist pra você ver aí desde o começo. É uma história que tá muito envolvente e com muitas reviravoltas. Vamos saber agora como é que vai ser do Devin Wade nesse programa de TV que ele foi convidado a participar depois da peneira que ele não passou, certo? Ou ele desistiu? Enfim, vamos descobrir agora. Vamos lá. Minimizar, perguntar. Minha arma se sente pronta, cara. O Kamban realmente me ensinou. É o que eu queria ouvir. E o Jack Ford vai estar lá hoje. Isso é super legal. Eu acho que eu tenho que ir. Ei, cara, se você está nervoso, eu sempre vou ir com você. Gostaria de oferecer. Cara, tem que tomar a decisão muito rápido. Eu desejo, cara. Ah, chute. Você sabe o que? Eu não posso. Eu tive uma chamada na noite. Infelizmente, alguém saiu e eu tenho que ir para isso. Oh, o que eles chamam isso de novo? Super Regional Combine! Que foda! O que? Sim, louco, certo? Galas, duas semanas. Eu te disse, cara. Eu acho que eu tenho que ir. Quem pensou, Dev? Dois meninos do Mathis fazendo isso tão longe. Olha, esse cara está impatiçado. Sim, diga-me, meu amigo. Take o seu tempo. Eu vou dizer que você está vindo. Obrigado, cara. Baneira essa amizade deles, né, mano? O Coach Tom, parece que ele conseguiu o Regional Combine e o David Wade não, né? Pelo menos não deixou claro se ele conseguiu ou não. Pelo visto, não, né? Antes que você nasceu, essa foi minha posação de honra. Para o meu jogo perfecto em high school. O jogo de sete-touchdowns pop won a game. Eu adoro que o Colt tinha o autografe. Mano, olha essa trilha sonora, velho. Que bagulho envolvente, mano. Está muito gostoso esse long shot, sério. Está muito bom. Espero que vocês estejam gostando de assistir também. Tem que ter mais, cara. Tem que ter mais flashbacks com o pai, né, mano? Aquele jogo que eu tive lá no high school, que foi muito bom, inclusive. Se você não viu, o último vídeo teve uma jogada histórica do David Wade, mano. Vai lá, vai na playlist e dá uma olhada. Foi muito bom, cara. Foi muito legal mesmo, de verdade, cara. Vai lá e dá uma olhada. Olha o climazinho, olha o climazinho com a música. Show! Gritar, ser educado. Não, sempre ser educado, né? É, ele teve que ir para o programa, né, cara? O cara falou que ele teria os melhores treinos e tal. E aí ele poderia ter uma chance de chegar aí na NFL. Ficaram indo em frente. Vamos ir. É isso aí, esse é o espírito, Wade. Vambora, vambora. Vambora, moleque, parte pra dentro. O que é tudo isso? Lembra como nós fomos para as seis regiões regiões antes de encontrar o Devin? Sim, e? Você sabe o que? Eu não quero arruinar a surpresa. O que é que esse maluco aprontou, velho? Por favor, convidem o host do nosso show e o coach legendário, Jack Ford. Olá e bem-vindos ao Longshot. Eu sou Jack Ford, e hoje nós vamos nos apresentar quatro quarterbacks, cada um que se tornou aqui pensando que ele era o... ...lone Longshot. O que? Mas, depois de escolar a todas as seis regiões regiões, foi claro que há quatro quarterbacks que eram gostos de estarem em este show. Eles não podem fazer isso! Ross, você não fez isso. Eu fiz. Eu sou você. Nossa, velho, não acredito nisso, não. Não. Quatro de vocês vão se batalhar em televisão live, todos por a oportunidade de trabalhar comigo em nossa faculdade de artes de arte em sua busca de ir de Longshot para um roster de NFL. Você vai ser colocado em uma série de testes onde você pode me dizer que você tem o que é necessário. E não há muito tempo para imprimir. Um de vocês está indo para casa. Eu sei que você não poderia confiar essas pessoas. Você é só sorte que eles não queriam você. Eu sei que você está indo para casa. Primeiro, vamos apresentar nossos long shots. A Universidade de Kentucky standout que injureu seu knee em sua vida de julio. É o Tredarius Johnson. Um avião no Wisconsin. É o Josh Butterley. Um starter em Bowling Green considerado um equipe de sistema. É o Mike Schmizniak. E o freshman starter em Texas que se levou do futebol três anos atrás. É o Devin Wade. É, cara. Vai ter que batalhar com os outros três, hein? Agora, eu passei a última semana estudando tape sobre todos vocês. E para alguns, isso foi uma coisa boa. Para outros, isso criou mais perguntas do que as respostas. E dois de vocês vão responder essas perguntas agora. Josh Butterley, se for. Ih, rapaz. Já vai ser testado no primeiro dia do programa? Os produtores de Long Shot me dão cartas blanches para cortar um de vocês de fora do jogo. Mas, entre os dois de vocês, não havia suficiente tape para eu decidir. Então, essa é a sua chance de mostrar-me algo agora. Ih, mano, vai ter um teste já entre os dois. Quem falhar, sai, tá fora. Errou, hein? Vou concentrar aqui, peraí. Josh Butterley, vamos começar com você primeiro. Olha aí, como se fosse um programa de TV realmente, né, mano? Eu tô preocupado aqui porque se tiver teste de futebol americano, tipo, eu sei muito pouco tecnicamente falando, velho. Vai ser brabo, hein? Parece que ninguém sabia o que ia rolar. Parece que ninguém sabia o que ia rolar, né, velho? Só o produtor. Enfim, vamos ver. Bom, vamos ver o que que vai ser. Já é um teste com bola. A ideia do executor, do produtor executivo aqui até que não é ruim, né, cara? Tem os quatro caras aí brigando pra ser o long shot, que eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Long shot significa uma escolha difícil de dar certo, uma escolha improvável, né? Então, quem vencesse essa disputa aqui teria um lugar na NFL. Não sei em que time ainda, não sei como é que vai acontecer, mas a ideia é boa do programa. Só que o vacilo é fazer escondido, né? Sem que os caras soubessem o que que era realmente. Ele deixou claro que cada um que ele escolheu, ele disse que o cara seria o long shot já, seria o escolhido, né? Não que eles entrariam em uma disputa. Eu acho que isso é bem escroto na minha opinião, né, mano? Mas enfim, vamos ver o que que vai dar aí. Agora é a nossa vez, hein? O maluco pareceu ter ido mal, hein? Vambora. Tem alvos aqui na esquerda, beleza. Ah, beleza. Isso aqui é tranquilo. Ó, já acertei dois. O cara fez onze ali, ó. Fiz a doze e já tô dentro. Se eu não me engano, isso aqui existe também na vida real, não tem? Acho que na semana do All Star, sei lá, alguma parada assim, né? Eu já vi isso aqui, os caras fazendo. Olha só, acertei dois seguidos, hein? Vou tentar no quatro aqui, ó. Lá no fundo. Ó. Foi. Que maravilha! Tentar também aqui agora no dois aqui, ó. Tô com dez já, né, cara? Se eu acertar um dois aqui, eu já... Ó, já foi. Já ganhei. Já passei aí da primeira fase, primeiro teste. Se eu não me engano, isso aqui tem também. Eu lembro de já ter visto isso aqui em algum lugar, mas eu não lembro agora se é na semana do All Star da NFL, se é na Off Season, se é no Draft Combine. Deixa nos comentários aí, mas eu não lembro de já ter visto. Olha aí, mais quatro, ó. Vou tentar acertar aqui o cinco. Bom, já foi, né, cara? Então agora eu posso me dar um monte de... Ó, mais quatro. Vamos fazer dois. Vamos fazer vinte, vai. Fechar redondinho. Ah, errei. Calma, calma. Espera vim, espera vim. Espera vim. Ah, não. É agora. Vai. Droga. Calma, calma. Não. Como assim? Agora vai. Boa, garota. Fim de tempo, então. Vinte a onze. Vamos muito bem nesse teste. Eliminamos aí, ô, Tô gordinho, né? Que eu esqueci o nome. Tô gordinho. Tô gordinho. É, a mulher questionou realmente o que eu falei, né, mano? Vácilo. O Ed foi questionar também, né, cara? Wade, Smizniak, Johnson. Hoje, vamos testar-te sobre mente, corpo e intangibles. E, após esses drills, um de vocês vai ser cortado, então, dê-nos tudo o que você tem. Devin, desde que você teve a menor quantidade de tape para revivir, você vai citar as coisas para nós. Vamos ver o que é que vai ser. Devin, welcome to the play calling assessment. An NFL quarterback must be able to call plays in the huddle. And I'm here to see if you have the ability to pull that off. When I worked with Big Ben, it was like he knew what I was going to call, even before I called it. And that's one reason that he's so successful. Now, here's how it works. I'll call the play into your headset, and you have to call the play back to me in the correct order. Now, your ability to remember these plays will have a big impact on whether or not you stay on the show. Ready? Yeah. Ferrou. Ferrou. Strong eye twins, flex dagger, x dig, y shallow, zigo. Qual foi a primeira jogada, né? Caralho, ferrou, nunca fui muito bom. Nunca fui muito bom em um jogo de memória, ah, mano, vou me foder nisso aqui, vou me ferrar. Beleza. Boa. Acertei, só mais uma, zigo. Boa, boa, boa. Nossa, velho, isso aqui é... Nossa, velho. Acabou, né? Chega. Single back, ace pair, y stick, x slant, zigo, u flat. O que foi a primeira? Foi a primeira, mano, não vou acertar isso aqui nem fudendo. Isso aqui foi a single back, foi a primeira. Dá pra lembrar. Single back, ace pair. Nossa, ferrou, mano, ferrou. Ferrou total. Aí, errei. Ah, mano. Tem que ser melhor do que isso. Ferrou, velho. Gun bunch, double trail, dá pra lembrar. Calma. Gun bunch week. Excelente, o que é o próximo? Double trail. Sim. Ah, merda. Bom, esse é o fim do teste de atendimento. E você fez o mesmo que eu esperava. Se eu fosse você, eu ia preparar o próximo desafio. Bom, acertei uma vez só o teste. Errei duas, meu Deus do céu, cara. Vamos ver o que vem. O que é que vem? O que é que vem lá? Shoot, mano. Eu não sei. Eu acho que eu fiz bem, mas... Esse cara é tão difícil de ler, sabe? Algumas dicas? Sim. Se você não sabe a resposta, não se lembrar. Devin, come in. Ok, mano. Boa sorte, mano. Devin, tenha um sítio. É hora de fazer o teste de atendimento de futebol. Qual é a posição marcada no telão, né? Na tela. Essa é a safety, né? Essa aqui, tá tranquila. Essa aqui eu sei. Vai piorar, né? Certeza. Quem é o melhor recebedor nessa chamada, nessa jogada, né? Quadrado, né? Acho que é o quadrado. Qual formação está essa chamada, essa jogada, né? Ah, ferrou, mano. Ah, errei. Chutei, né, velho? Ah, não tem muito de surpresa lá. Enfim, melhorou, né? Acertei duas de três. Tá bom, ok. Aproveitamento bom. Melhor do que o último aí, né, mano? Tecnicamente, o jogo é foda. Se você não se preocupa, eu vou ficar por aí. Ver se você pode, talvez, melhorar o que eu fiz. O que é isso, cara. Devin, come in. É hora para a avaliação de testes de campo. Agora, eu vou avaliar o seu timing e a sua acuridade enquanto você paga uma variedade de routes. Pelos como o Aaron Rodgers, ou as grandes como eles são, porque eles sabem onde paga o bola e eles sabem quando paga. E se você não pode fazer isso, então você não vai fazer isso como um quadrado em qualquer nível. Entendeu? Beleza, teste de campo é tranquilo, né, cara? No campo, eu me viro. O problema é, tecnicamente falando, formação, esse tipo de coisa, né, cara? Nome de jogadas, e isso vai me complicar bastante. É uma coisa que eu não conheço muito do futebol americano, né? Mas em campo aí, eu me viro. Tá aí o nosso... Ele provavelmente vai ser o nosso grande rival, né? O Zminiak. Acho que assim pronuncia o nome dele. Bom, vamos lá. Em campo aqui, eu tenho que me virar, né, mano? L2. X. Boa, garoto. Excelente. Padrão. Mantém isso aí. Ó o cara, lamentando por eu ter acertado. Que safado. Que maluco safado, cara. Bola. Bolinha, bolinha, bolinha. Boa. Acertei tudo, né? O campo eu falei é tranquilo. O problema mesmo é fora do campo, né, mano? Quadradinho. Suavão. Suavão. Fez uma. Triânguloinho, triângulo aqui, suave. Ok, não errei nenhuma, né? Ok, tá bom. Então já me... Já se redimem um pouco. Que foi o primeiro teste. É, o treinador é linha dura, né, mano? Normalmente não vai ser o Schminiak que vai sair, não. Vai ser o outro ali. Eu vou avaliar a sua performance, e o middling não vai cair na NFL. Para Darius Johnson, infelizmente, a sua busca de ser o nosso long shot ends aqui. Boa sorte. Bom, dá um pause aqui, rapaziada. Já 20 minutos, 22 minutos aí de vídeo, de gameplay. Eu vou ficando por aqui, cara. Porque vai dar um trabalho já para legendar, e eu não quero entrar no outro teste para, né, o vídeo ficar muito longo. Cara, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Compartilha, cara. Dá aí uma moral para o trabalho, porque dá trampo para legendar, cara. Dá trampo aí no trabalho de algumas horas para legendar. E eu espero que vocês estejam gostando aí, dessa série de Madden NFL 18, cara. Futebol americano só crescendo no Brasil, e também aqui no canal. Eu sempre tento trazer para vocês, futebol americano desde o NFL 16, se eu não me engano, certo? Então é isso. Compartilha com quem gosta de futebol americano. Deixem dicas aí nos comentários, que é muito importante para mim. Enfim, é isso. Eu estou gostando muito desse modo história. Eu espero que vocês também estejam gostando. Mas eu vou ficando por aqui. Até já no próximo. Então, valeu. E fui! E fui!